Ô, mano! Ô, velho, tá me ouvindo, cara? Qual foi, tio? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Você vai querer brigar? Você vai querer brigar? Você vai querer brigar, ó! Você vai querer brigar? Eu não te recomendo, cara! Você não quer brigar? Você não quer brigar, ô, filho da puta? Você não quer brigar? Você não quer brigar, otário? Ô, vai! Você não quer brigar? Você não quer brigar, filha da puta? Caralho, velho! Fiz o cara perder o controle do carro, mano! Meu Deus, velho! Como é que eu explodi tudo? Mano, você batendo o bagulho, cara? Bati? Tu bateu em tudo aqui, cara! Não bate, não! Bateu sim, velho! Bate não, bateu pelo carro! Bateu, cara! Eu tenho gravado aqui! Você bateu, cara! E aí, cara? Não, não, não! Você é um mecânico? Você é um mecânico, mano? É, ué! Então, eu preciso de um reparo aqui! Fica quanto daí, cara? Fica 3 mil! Tá, deixa eu pegar o dinheiro aqui que tá aqui no carro! Ah, tá aqui! Valeu! Vai tentar, vai tentar fugir! Não! Não! Não vou! Imagina! Ô, desculpa! Cara, foi mal! É que eu comprei a carteira hoje, entendeu, cara? Foi mal! Caralho, parece que é uma de meninastro, né? Ô, foi mal! Ô, cara, foi mal! Ô, velho, está... Desculpa aí, velho! Você comprou... Cara, você comprou essa tua carteira, né, velho? Eu não... Eu não tô batendo em ninguém, porra! Você não sabe dirigir, velho? Não, porque não sabe como... É... Cala a boca, piada! Ô, você não sabe dirigir, velho? Ô, velho! Não dá seta! Cadê a seta? Olha a seta! Cadê a seta, cara? Eu filmei aqui, tá? Aqui, ó! Tá gravado aqui, ó! Nossa, cara! Ô, velho! Você entrou na contramão aí, cara! O quê? O quê? Você entrou na contramão aí, cara! Cara, tu que entrou na contramão! Eu tava lá na mão certinha! Não, velho! Eu não... Você que entrou na contramão, cara! Putz, vamos resolver aí, mano! Tá tudo certo com você aí, mano! Tá legal, vou te pagar, vou te pagar! Apaga aí! Apaga com o teu carro aí, valeu! Ah, não! Ah, não! Sobe, piada! Sobe, sobe, sobe! Tudo travado aí, vai! Pode ir! Ah, entrou o corno aqui agora! Ah! Ah! Oh, cara! Foi mal! Tava manobrando aqui, velho! Foi mal! Oh, foi mal! Não, não, não! Tá meio apertado de manobrar aqui, cara! Tá vendo, né? Nossa, cara! Mas tá apertado aqui pra manobrar, velho! Foi mal aí! Teu carro tá fumaceando, né? Foi mal aí! O que ficou a tonagem ali, né? Meu bataporte 532! Sim, mas quanto que ficou a tonagem? 510! Oi! 520! A tonagem ficou quanto? 32! Ficou 438! 440! 440! 440! 440! 470! 440! Como que ficou tudo isso, essa porra aí? 80! Caralho, 400 reais só! Caralho, paga essa porra desse mecânico! 440! 440! 440! O mecânico! Não é pra turnar mesmo, aí você não consegui pagar nem turno, então, cara! Cala a boca todo mundo nessa porra aqui! Mede pé! Ai, tem a arminha no chão aqui, ó! Olha o que é isso que eu mostro do meu pneu, velho! Ah! Sai daqui, administro! Fui de ban! Fui de ban o caralho! Fui de ban o caralho, administro! Você se acha porque você bateu uma pessoa no joguinho online, cara? Você se acha por isso, cara? Tira o cu dessa cadeira aí, seu adolescente de merda! Tira o cu dessa cadeira aí, caralho! Tira o cu dessa cadeira! Vai fazer alguma coisa, caralho! Vai fazer alguma coisa! Você vai ficar administrando o servidorzinho? Apaga o servidor, cara! Apaga! Perdendo o tempo deles! Olha o chão, ele tem poder no joguinho! Olha! Que legal, velho! Porra, cara!